Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito importante que aconteceu de ontem, acho que é ontem ou de ontem pra hoje, sobre Dark Souls, que tem uma falha ali em que pode ser extremamente vulnerável no PC das pessoas que estão jogando. Então as pessoas que jogam online estão aí expostas a terem o seu computador invadido e até dados roubados, é um negócio bem sério. Vamos comentar sobre esse assunto aí, né, e precisa tomar cuidado, mas eu vou falar o que já estão sendo feitos aqui e etc. Então põe seu banquista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo pra gente comentar desse assunto. E lembrando, vai ter aí um sorteio de The Ring lá, antes do lançamento, nas lives, então segue-nos lá nas lives também. E vambora! O que acontece, né? Parece que existe uma falha inicialmente no Dark Souls 3, tá? Mas isso pode estar em outros jogos da From Software, visto que é a mesma engine pra fazer o online e até no próprio The Ring, tá? Ainda bem que foi descoberto antes do The Ring sair. Enfim, e essa falha, né, ela permite a execução de códigos no seu computador. É como se os caras conseguissem passar códigos sem a sua permissão no Windows, realizando comandos no computador. E comandos ali de administrador, por exemplo. Então, é uma coisa bem séria. Então os caras podem conseguir, de fato, estragar seu computador, deletar arquivos importantes, roubar informações, roubar dados de acesso bancário, inclusive. Roubar acesso às coisas de navegador e etc. É um negócio bem sério mesmo, né, porque dá um acesso absurdo dentro do computador. O lado bom, qual é? O lado bom é que essa falha foi descoberto por um cara que não é um hacker, né, não é, tipo, não é um cara malicioso. É um cara que entende de segurança, descobriu e tentou reportar pra From Software. É o clássico do ethical hacker, né. Então ele não é um cara malicioso. Ainda bem que foi descoberto por um cara de boa, porque senão isso aí podia estar sendo atacado milhões de pessoas antes de ser realmente descoberto. Mas não, foi descoberto por um cara que é, que entende essa parada. Ele tentou reportar isso pra From Software, só que ele foi ignorado. E aí ele começou a fazer uns alardes na internet, começou a executar esse código, né, de uma forma normal, assim, sem invadir ninguém, obviamente. Mostrar como isso funciona, fazer lives como isso funciona. Pra poder, simplesmente, aí, tentar chamar a atenção da From Software e da galera da internet pro pessoal realizar e ver que tá tendo um problema sério. Isso daí, de fato, funcionou e já tá sendo feito em vários sites, matérias. Muita gente tá comentando nisso na internet e muita gente tá com medo agora de jogar online de Dark Souls. Se você não joga no PC, fique tranquilo, porque isso daí só afeta os PCs. Nos consoles não existe esse tipo de possibilidade, por enquanto, mas é bem sério pra quem tem um PC, né. Mas, como assim? O que que isso pode fazer? Então, o cara, ele demonstrou uma das coisas possíveis que esse código pode fazer no computador. Que ele pode, tipo, fechar o jogo, por exemplo, e rodar códigos ali. Tipo, ele conseguiu ver que dá pra abrir o PowerShell. Pra quem não sabe, o PowerShell é como se fosse o CMD, né. É uma janela onde você pode executar comandos ali no Windows de administrador, inclusive, fazer diversas coisas. E ele conseguiu mostrar que, por exemplo, é possível, quando você tá jogando, fechar o jogo e executar um script. Em que você pode ativar o text to speech do Windows, né. Que é você, um programa ler o texto pra você. E ele conseguiu executar um código, que foi até engraçado, que o jogo fecha e o Windows começa a ler ali na voz reclamando dele. Falando que ele é um jogador ruim, por exemplo. Isso foi uma forma inofensiva de mostrar como isso funciona. Então, era possível, conseguir abrir o PowerShell, conseguir executar comandos. E fazer o próprio Windows ler um texto que o hacker lá digitou, zoando o jogador. Tem pessoa que tá jogando Axos. Do nada, Axos fecha uma voz que começa a falar com você, zoando a sua gameplay. Pois é, bem curioso isso. Então, isso é uma das possibilidades que esse negócio pode fazer. E óbvio que isso aqui é uma possibilidade inofensiva, né. Porque um texto é uma coisa legal de boa, assim. Legal, entre aspas, né. É um negócio só pra zoar. Mas, agora você poder clonar informações de navegador pra pegar senhas salvas. Você poder pegar arquivos, fotos de pessoas, às vezes. Deletar esses arquivos. É coisa bem mais séria. E muito, tipo, muito mais grave, né. Então, em suma, é isso. É possível executar códigos. O cara que manja, através de uma falha do Dark Souls. Obviamente que o cara tem que estar online, né. Então, o cara estando online, ele vai estar mais ou menos com essa falha de rede ativa. O cara vai conseguir acessar os dados. Vai conseguir executar códigos que não eram pra ser executados em nível de administrador. Dentro do Windows. Bem, a repercussão começou a estourar um pouco. E aí, obviamente, que a From Software veio a público. E já está tentando investigar o caso. Então, se você estiver tentando jogar Dark Souls 3 aí. Dark Souls 2. E o Dark Souls Remastered. Online. Você provavelmente não vai estar conseguindo. Talvez você deve estar se perguntando por quê. No PC, né. Nos consoles, tá normal repetindo. Mas, é por causa disso. A From Software fechou os servidores. E está dando uma olhada no que pode estar acontecendo. De acordo com o tweet dela. Os servers de PVP do Dark Souls 3.2 e Dark Souls Remastered. Foram temporariamente desativados. Para permitir a equipe investigar. As recentes falhas de problemas no serviço online. E também parece que até o Dark Souls Prepare to Die Edition. Que é a versão que não existe mais na Steam. Não tem gente que ainda joga. Também vai ser aí desativada. Ele fala também, né. Que isso não afeta o Xbox e o Playstation. Inclusive, né. Nesse comentário do Twitter. Existe um usuário falando. Eu não sei se isso é por falha. Desse tipo de falha que foi usada. Ou se foi um outro tipo de falha dentro dos arquivos do jogo. Que um cara invadiu ele. E simplesmente corrompeu o save dele. E simplesmente ele perdeu tudo, né. Ele teria que usar um programa de terceiro. Para poder resolver. E ele não gostou disso. Ele achou que é errado isso. E que deveria ser arrumado. Tá. E bem. Assim. O online da From Software. Ele realmente. Eu acho estranho nunca ter dado tanto problema. Porque ele realmente é um tanto problemático. Os caras conseguem usar uns hackers a níveis bizonhos. Tipo de dropar uns itens. De fazer como se você tivesse dropado os itens. E te fazer ser banido. Você já sabe que isso aconteceu já muito no passado. Que você podia ser banido pelo hacker. Que a gente invade e faz uma parada lá. Que o jogo acha que você que fez, sabe. E isso era bem bizonho. Isso aí acontecia muito no nível GTA. No GTA Online tinha esse negócio bizarro. No Dark Souls também tinha. Só que era em menor escala. Muito de vez em quando aparecia. Pelo menos pra mim. E eles geralmente são punidos, né. Mas às vezes eles fazem um estrago antes de serem punidos. Isso daí é um caso agora só que mais bizarro, né. Bem. Eu espero que nada assim de ruim tenha acontecido com ninguém. Porque isso realmente pode dar prejuízo financeiro pra From Software. Imagina que alguém teve dados roubados. Decide processar ou algo do tipo. Realmente vai ser algo, assim. Bem complicado pros caras. Espero que eles consigam arrumar. Eu acredito que eles ainda deram sorte. Que foi um cara ali do bem, né. Que reportou pra eles. Não foi um cara que vendeu um monte de programa. Pra poder aproveitar essas falhas. Infectou milhões de pessoas. Acredito que não. Mas espero que também nenhum estrago tenha sido feito durante esse período. Que o cara tava tentando alertar, né. As pessoas e que ninguém tenha sofrido com nada. Mas enfim. Isso daí afeta a imagem da empresa. Afeta a imagem do jogo. Afeta a imagem do Other Ring, tá. Que tá pra sair. E isso pode até atrapalhar a From Software. Eu espero que essa investigação não atrapalhe o desenvolvimento do Other Ring, né. Que eles não tenham que mover uma equipe ou nada do tipo. Pra poder resolver esse problema. Que seja resolvido rápido. Eu tinha ouvido falar que já tem gente que resolveram. Através de mods. Então eu acredito que não deve ser difícil de resolver. Mas realmente é uma situação perigosa. E é algo que... Eu espero que não dê nada errado pra ninguém. Que ninguém tenha sofrido com isso. Então eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E fui.